O que é meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um carro espetacular, essa Mercedes AMG. Esse carro já serviu até de safety car na Fórmula 1. Então acompanha o carro, dá uma olhadinha no carro. O capu, ele é feito de fibra de carbono, então é um carro muito rápido. O carro do motor V10, para quem gosta de velocidade, é esse carro, essa Mercedes AMG. Olha o tamanho desse aerofólio. Olha o tamanho desse aerofólio. Olha o tamanho desse aerofólio. Olha o tamanho do carinho dos caroanéte, pelo tamanho desse aerofólio. Olha o tamanho do carinho, olha o carro mesmo aidaç Olha o tamanho do carinho, olha o carinho, Música Música Bom meus amigos, espero que tenham curtido É só para se deliciar com esse carro A gente não pôde nem entrar dentro do carro Então é um carro espetacular Eu gostaria de andar, quem sabe Na próxima oportunidade Não se esqueça de curtir Compartilhar e continue aqui com a gente Música 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 Música